O que é um quasar frio? Descoberta que pode reescrever o que sabemos sobre as galáxias 20 junho 2019 Ilustração de um tipo de galáxia chamado quasar frio crédito, Michelle Vigente University of Kansas Legenda da foto, ilustração de uma galáxia com o quasar em seu centro, cercado pela poeira. Alison Kirkpatrick, astrofísica da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, liderou a uma equipe de pesquisadores que fez a descoberta, apresentada nesta semana na reunião anual da Sociedade Astronômica dos Estados Unidos. Kirkpatrick chamou as novas galáxias de quasares frios. Uma quasar é basicamente um buraco negro supermassivo cercado por grandes quantidades de gás e poeira. Como eclipse solar no Ceará confirmou teoria da relatividade e transformou Einstein em celebridade. A fascinante vida de Anne Lister, a primeira lésbica moderna. O termo quasar significa fonte de rádio quase estelar. Os quasares podem ser resultado da fusão de duas galáxias e da colisão de seus buracos negros. Os cientistas acreditam que nossa galáxia, a Via Láctea, está em processo de colidir com sua galáxia vizinha, Andrômeda. Mas você não precisa se preocupar com isso. A colisão deve ocorrer daqui a cerca de 3 bilhões de anos. Quando isso ocorrer, as duas galáxias deixarão de existir como tal, levando, em vez disso, a criação de um quasar. Pule talvez também te interesse e continue lendo. Talvez também te interesse. Luna. Lua azul, o raro evento cósmico que poderá ser visto neste 31 de outubro, e não se repetirá até 2023. Agujeiro negro. O que é a singularidade? O coração dos buracos negros onde todas as leis da natureza são quebradas. Sistema imunológico. Coronavírus. Os quatro pilares para manter a imunidade em dia. Mão segura barra de sabão. Como convencer as pessoas a lavar as mãos. Causar nojo nelas parece ser o jeito mais eficaz. Fim do talvez também te interesse. A descoberta é um tipo incrivelmente estranho de galáxia, que não havia sido detectado até agora. E que muda o que foi entendido sobre a vida das galáxias? Ilustração do disco do gás e da poeira em torno de um buraco negro. Crédito, ESA C. Carreal. Legenda da foto. Ilustração do disco do gás e da poeira em torno de um buraco negro. Mudança na compreensão. O gás pode ficar no centro de uma galáxia em forma de um disco plano ou superior o chamado disco de acreção, que pode fornecer uma enorme quantidade de energia eletromagnética. Por isso, os quasares têm muito mais luz que uma galáxia normal. Antes, pensava-se que a formação de um quasar ocorria no estágio passivo, ou morto, de uma galáxia, ou seja, quando ela perde a capacidade de produzir novas estrelas. Porém, Kirkpatrick descobriu galáxias com uma grande quantidade de gás frio, mas que ainda podem formar novas estrelas, mesmo com um quasar em seu centro. O cientista acredita que os quasares frios representam um breve período nas fases finais da vida de uma galáxia? Segundo a cientista, se compararmos a vida de uma galáxia a uma vida humana, a fase do quasar frio pode ser algo semelhante à festa de despedida de uma galáxia? Ilustração do disco de gás em torno de um buraco negro Crédito, NASA barra CXC barra MWays Legenda da foto Gás em torno de um buraco negro Essas galáxias são raras porque se encontram em uma fase de transição, explica Kirkpatrick. Essa é uma fase de transição de cerca de 10 milhões de anos e, em escalas de tempo universais, é muito curta. O cientista e seus colegas identificaram quasares frios pela primeira vez em uma área delineada pelos Loan Digital Ski Survey, o mais detalhado mapa digital do universo disponível. Então, passamos por essa área com o telescópio XMM-Newton e examinamos em raio-x, e finalmente examinamos os quasares com o telescópio espacial Airshell, que captura as emissões infravermelhas. Kirkpatrick explicou que os raios-x são a principal assinatura dos buracos negros em crescimento. Todo o gás acumulado no buraco negro está aquecendo e emitindo raio-x, disse a cientista. O comprimento de onda da luz que você emite diretamente corresponde ao calor que você tem, por exemplo, você e eu emitimos luz infravermelha, mas algo que emite raio-x é uma das coisas mais quentes do universo. O próximo passo na pesquisa de Kirkpatrick é tentar determinar se a fase de quasar frio ocorre em uma classe específica de galáxias ou em todas elas. Nova classe de quasares frios era desconhecida até agora. Tópicos Astronomia Astrofísica Cosmologia Universidade de Yale Por Jim Chilton, Yale University 13 de junho de 2019 Quasares frios reescrevem a compreensão do ciclo de vida de uma galáxia. Uma galáxia com um quasar no centro, rodeado de poeira. Ilustração, Michel Vigeante Os astrônomos descobriram uma nova classe de quasares frios que podem mudar nossa percepção de como as galáxias amadurecem. A descoberta foi anunciada em 12 de junho na reunião anual da American Astronomical Society Tint St. Louis Quasares frios são galáxias que possuem uma abundância de gás frio que ainda é capaz de produzir novas estrelas, apesar de ter um quasar, um núcleo brilhante alimentado por buracos negros supermassivos, em seu centro. O gás caindo em direção a um quasar no centro de uma galáxia forma um disco de acreção que pode produzir uma grande quantidade de energia eletromagnética e luminosidade centenas de vezes maior do que uma galáxia típica. Normalmente, a formação de um quasar sinaliza o fim da capacidade de uma galáxia de produzir novas estrelas. Mas na nova pesquisa, cerca de 10% das galáxias hospedando buracos negros supermassivos que se acumulam ainda tinham um suprimento de gás frio e fizeram novas estrelas mesmo durante a chamada fase de aposentadoria. Os quasares do que identificamos por meio de sua emissão de raios-x mostram uma quantidade surpreendente de poeira fria, mais do que o esperado com base na identificação anterior de quasares por sua emissão ultravioleta, disse a coautora Meguri, professora de Física e Astronomia e diretor do IALIS Center for Astronomia and Astrophysics, ICA. O resultado final é que, quando você olha em raios-x ou luz infravermelha, você encontra núcleos galácticos AGN, ativos mais obscuros e empoeirados do que em pesquisas óticas ou ultravioleta, disse o ri. O investigador principal é a ex-bolsista de pós-doutorado do prêmio IKL Zonkirk Patrick, que agora é professor assistente na Universidade de Kansas. O primeiro autor é Brandon Coleman, da Universidade do Kansas. Outros coautores incluem a estudante graduada Tonima Anana, de Auli. A pesquisa faz parte de uma colaboração denominada Aki Cretion Historiofageni, chefiada por Ri, que reúne dados de arquivo e realiza uma análise em múltiplos comprimentos de onda. Os pesquisadores disseram que a nova descoberta pode representar uma breve fase do ciclo de vida de cada galáxia, semelhante a uma festa de aposentadoria, que era desconhecida até agora. Essas galáxias são raras porque estão em uma fase de transição, nós as capturamos logo antes do fim da formação de estrelas na galáxia e esse período de transição deve ser muito curto, disse Kirk Patrick. Astrofísica anuncia sua descoberta de quais ares frios que poderiam reescrever a compreensão de como as galáxias morrem. 4ª, 12 de junho de 2019. Laurence, no 234º Encontro da American Astronomical Society ST. Louise, Alison Kirkpatrick, professor assistente de física e astronomia na Universidade de Kansas, anunciará sua descoberta de quasares frios, galáxias com abundância de gás frio que ainda pode produzir novas estrelas, apesar de ter um quasar no centro. A descoberta revoluciona as suposições sobre a maturação das galáxias e pode representar uma fase do ciclo de vida de cada galáxia que era desconhecida até agora. Seu briefing de notícias, intitulado uma nova população de quasares frios, acontece às 15 horas de hoje, 12 de junho, no ST. Louise Union Station Hotel. Ele estará disponível via transmissão ao vivo. Uma quasar, ou fonte de rádio quase estelar, é essencialmente um buraco negro supermassivo com esteroides. O gás caindo em direção a um quasar no centro de uma galáxia forma um disco de acreção, que pode liberar uma quantidade impressionante de energia eletromagnética, frequentemente apresentando luminosidade centenas de vezes maior do que uma galáxia típica. Normalmente, a formação de um quasar é semelhante à retirada galáctica, e há muitos se pensa que sinaliza o fim da capacidade de uma galáxia de produzir novas estrelas. Todo o gás que está se acumulando no buraco negro está sendo aquecido e emitindo raios X, disse Kirkpatrick. O comprimento de onda da luz que você emite corresponde diretamente ao seu calor. Por exemplo, você e eu emitimos luz infravermelha. Mas algo que está emitindo raio X é uma das coisas mais quentes do universo. Este gás começa a se acumular no buraco negro e começa a se mover em velocidades relativísticas. Você também tem um campo magnético ao redor desse gás e ela pode ficar distorcido. Da mesma forma que você obtém explosões solares, pode fazer com que jatos de material subam através dessas linhas de campo magnético e sejam disparados para longe do buraco negro. Esses jatos basicamente bloqueiam o suprimento de gás da galáxia, de modo que nenhum gás pode cair na galáxia e formar novas estrelas. Depois que uma galáxia para de formar estrelas, dizemos que é uma galáxia morta passiva. Mas, na pesquisa de Kirkpatrick, cerca de 10% das galáxias hospedando buracos negros supermassivos que se acumulavam tinham um suprimento de gás frio remanescente após entrar nesta fase e ainda criaram novas estrelas. Isso por si só é surpreendente, disse ela. Toda essa população é um monte de objetos diferentes. Algumas das galáxias têm assinaturas de fusão muito óbvias. Alguns deles se parecem muito com a Via Láctea e têm braços espirais muito óbvios. Alguns deles são muito compactos. Dessa população diversificada, temos outros 10% que são realmente únicos e inesperados. São fontes luminosas muito compactas, azuis. Eles se parecem exatamente como você esperaria que um buraco negro supermassivo aparecesse nos estágios finais depois de extinguir toda a formação estelar em uma galáxia. Ela está evoluindo para uma galáxia elíptica passiva, mas também encontramos muito gás frio nela. Essa é a população que estou chamando de Quasares Frios. A astrofísica KU suspeitou que os Quasares Frios em sua pesquisa representavam breve período ainda a ser reconhecido nas fases finais da vida de uma galáxia. Em termos de vida humana, a fase passageira de Quasar Frio pode ser algo semelhante a um festa de aposentadoria da galáxia? Essas galáxias são raras porque estão em uma fase de transição. Nós as capturamos pouco antes do fim da formação de estrelas na galáxia, e esse período de transição deve ser muito curto, disse ela. Kirk Patrick I identificou os objetos de interesse em uma área dos Luan Digitalski Survey, o mapa digital mais detalhado do universo disponível. Em uma área chamada STRIP 82, Kirk Patrick e seus colegas foram capazes de identificar visualmente Quasares. Em seguida, examinamos essa área com o telescópio XMM-Newton e examinamos no raio-x, disse ela. Os raios-x são a marca registrada dos buracos negros em crescimento. De lá, nós o pesquisamos com o telescópio espacial Airshell, um telescópio infravermelho distante, que pode detectar poeira e gás na galáxia hospedeira. Selecionamos as galáxias que poderíamos encontrar tanto no raio-x quanto no infravermelho. A pesquisadora Cui disse que suas descobertas dão aos cientistas uma nova compreensão e detalhes de como ocorre a extinção da formação de estrelas nas galáxias e derrubam as suposições sobre os Quasares. Já sabíamos que os Quasares passam por uma fase obscurecida pela poeira, disse Kirkpatrick. Sabíamos que eles passam por uma fase fortemente em volta em poeira ao redor do buraco negro supermassivo. Chamamos isso de fase de Quasar Vermelho. Mas agora, encontramos esse regime de transição único que não conhecíamos antes. Antes, se você contasse a alguém que encontrou um Quasar Luminoso com uma cor ótica azul, mas ainda tinha muita poeira e gás e muita formação de estrelas, as pessoas diriam, não, não é assim essas coisas devem parecer. Apóstrofo. Em seguida, Kirkpatrick espera determinar se a fase de Quasar Frio acontece a uma classe específica de galáxias ou a cada galáxia? Nós pensamos que a forma como essas coisas aconteciam era que você tinha um buraco negro crescente, envolto em poeira e gás, e começava a explodir esse material, disse ela. Então se torna um objeto azul luminoso. Presumimos que quando ele expelisse seu próprio gás, ele também expeliria seu gás hospedeiro. Mas parece que com esses objetos, não é o caso. Eles sopraram sua própria poeira, então nós o vemos como um objeto azul, mas eles ainda não sopraram toda a poeira e gás nas galáxias hospedeiras. Esta é uma fase de transição, digamos de 10 milhões de anos. Em escalas de tempo universais, isso é muito curto, e é difícil entender isso. Estamos fazendo o que chamamos de pesquisa cega para encontrar objetos que não estávamos procurando. E ao encontrar esses objetos, sim, pode significar que isso acontece com todas as galáxias. Kirkpatrick coletou dados ao longo de 2015 com o telescópio XMM-Newton, um telescópio de raios-x de alto rendimento operado pela Agência Espacial Europeia. Seu trabalho faz parte de uma colaboração chamada Kikretion Historiofagene chefiada pela astrofísica Meguri, da Universidade de Yale, que reúne dados de arquivo e realiza uma análise de múltiplos comprimentos de onda. Os colegas de Kirkpatrick neste no trabalho relacionado incluem Brandon Coleman e Michael Estrada, o Rio e Tony Maanana da Universidade de Yale, Davy Sanders do Instituto de Astronomia do Havaí, Jane Turner da Universidade de Maryland e Condado de Baltimore, Stepaniela Massa do Telescópio Espacial Science Institute Eilat Glickman do Midlandbury College. O trabalho é apoiado pela NASA sob o prêmio NU. 80 NSSC 18K0418 para a Universidade de Yale National Science Foundation sob o grande NU. Aponto S.T.1715512. Imagem superior. Esta concepção artística retrata um quasar energético que limpou o centro da galáxia de gás e poeira, e os ventos agora estão propagando para os arredores. Em breve, não haverá mais gás e poeira, e apenas um quasar azul luminoso permanecerá. Crédito, Michelle Vigeante. Imagem superior direita, o verdadeiro negócio. Esta imagem mostra um quasar azul óptico em um tempo de retrospectiva de 7 bilhões de anos. Esta não é uma galáxia próxima. Normalmente, algo assim não teria emissão infravermelha. Crédito, Dark Energy Camera Legacy Survei DR7 Nuon. Imagem inferior direita, mas esta imagem mostra a emissão de poeira desta mesma galáxia. É surpreendentemente brilhante, um dos objetos mais brilhantes do campo, indicando muita poeira. Devido à resolução do telescópio, não está claro como a poeira realmente se parece. Daí a concepção do artista. Crédito, Herschel Hexa. A University of Kansas é uma importante universidade abrangente de ensino e pesquisa. A missão da universidade é elevar os alunos e a sociedade, educando líderes, construindo comunidades saudáveis e fazendo descobertas que mudem o mundo. O CUNEL Serviço é o Escritório Central de Relações Públicas do Campus de Lourense. CUNELS.com.e do 1450 Jailc BLVD, Suite 37, Lourense, KS 66045. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau. Tchau.